Priscila, a gente já repetiu muito aqui no Conexões que a Fê na Praça é um evento eclético, tão eclético que há vários anos acontece o Agnus Day, que é um dia dedicado exclusivamente ao público religioso. Vamos conferir. O Dia do Evangelico, instituído por lei municipal em Patos de Minas, será comemorado com muita música e louvor na noite do dia 8 de maio, às 19h, no palco principal, em mais uma edição do Agnus Day. Cantores de música gospel tomarão conta do palco da praça principal e farão apresentações para um público fiel e animado. Fabiano Bil, um dos organizadores do dia de Agnus Day, ressalta a importância de se comemorar o Dia do Evangelico com o público patense. A importância desse evento aí, já tem muitos anos que ele é feito, juntamente com a época da festa, a Universidade da Cidade, e é um dia que todas as pessoas cristãs, evangélicas, até os católicos também, eles se reúnem para adorar a Deus em equipes aqui. Esse ano a gente vai ter aí duas bandas que vai estar tocando, ministrando aí várias canções aí para o pessoal. Geralmente o Conselho de Pastores, eles unem as igrejas, eles fazem uma junção ali de convites e pedem para todo o pessoal vir, né? Sendo na segunda, eu acho que é um dia bom, que o pessoal não tem assim nada de muita relevância importante marcado, eles vêm e participam sim. O Agnus Day é realizado todos os anos do mês de maio em Patos de Minas. Além de comemorar o Dia do Evangelico, o evento organizado pelas igrejas da cidade também tem o objetivo de reforçar a fé e também de abençoar a cidade. Entre uma apresentação e outra, pastores evangélicos dedicam orações às autoridades e à população em geral.